O rei da terra A voltar Vejo Com alegria As densas trevas Disse pai Poderoso Onipotente Para sempre Vai reinar Nunca jamais Cessará o seu sol Salmos pra sempre O rei da terra A surgir Eilor O céu é vindo A eternidade A luz Todos santos Todos cantando O louvor O louvor O louvor Resigue Aqui Nunca Nunca Jamais Cessar 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 O seu sol O amor O amor Será o amor O amor Será o amor 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 O amor